Vamos ter que ter um sistema de valores completamente diferente. Não sei qual é, mas a verdade é que isto inclusive está a pôr em causa os sistemas políticos e os sistemas económicos. Eu costumo dizer, meia brincar, meia sério, que a democracia já morreu. Nós vivemos numa datocracia e a maioria das pessoas ainda não percebeu que são os dados que mandam. Não é a democracia, não são as pessoas. Aliás, eu tenho opiniões extremamente controversas sobre a democracia como ela está neste momento, porque estamos todos a enganar uns aos outros achando que o nosso voto conta alguma coisa. Não conta. Os dados é que contam, os monopólios cada vez maiores é que tomam conta desse poder e, portanto, ou nós realizamos que precisamos de um novo sistema de valores, que temos que assegurar que toda a população, e eu sou um defensor acérrimo do rendimento mínimo garantido, toda a gente tem direito de ter um abrigo, uma alimentação e um acesso a uma educação. E depois, então, com aquilo que é o prazer que lhe dá, as capacidades que tenha, a possibilidade de fazer outras coisas. Mas, para mim, é claro, não vale a pena, porque o sistema da segurança social está em falência total, não vamos a lado nenhum e continuar a dizer e continuar em todos os governos do mundo a prometer empregos, estamos todos a enganar uns aos outros. Não vão conseguir.